atendendo a pedido de vocês que me pediram um vídeo de papelaria já que eu tô aqui na Prolar, vou fazer vídeo de papelaria pra vocês então se gosta do conteúdo, deixa o like e vem vou começar aqui por essa banca que tem vários grampeadores 19 e 99 olha que graça o lilás e ainda vem com grampo, tá? vem com refil aqui também tem 9,99 7,99 lápis de cor 9,99 tem canetinha 7,99 e esse aqui ah, são massinhas 9,99 14,99 é um diário, olha, vem com cadeado vou se guardar aqui sem segredo, vou escrever na verdade aí tem um mini grampeador, que gracinha, gente 9,99 muito bonitinho, né? aí tem essas duas cores tem também um kit de lápis 8,99 tem estojo, ó 39,99 19,99 12,99 papel esses aqui são folhas pra atividades 9,99 ó, fitas dupla face 4,99 essa aqui é espuma tem essa extra forte essa aqui tá 9,99 tem uma variedade aqui várias fitas adesivas 3,99 essas colas 12,99 tem durex 1,99 réguas 3,99 4,99 tesouras 6,99 7,99 12,99 e 4 e 5,99 seguindo aqui o embalo tem essas garrafas 19,99 garrafas pra água uma variedade aqui, olha aí tem essas de 9,99 o precinho aqui é bom, né? dá pra olhar ó, 9,99 tem esses tapetes didáticos infantil 29,99 ó pra criança, né? tem capas de chuva chapéu 24,99 a capa de chuva infantil 29,99 essas cadeirinhas pra criança que gracinha tem também uma variedade aqui de adesivos 3,99 tem etiquetas também 2,99 caneta caneta Biggest Kit aqui tá 29,99 e a Big com 2 12,99 aí tem uma variedade aqui tem marca texto com 4 tá sem o preço ali esses daqui ó 24,99 19,99 14,99 e aí por aí vai esses kits de elástico ó 19,99 que gracinha tem assim também ó 9,99 também esses aqui 2,99 é elástico pra cabelo né? 8,99 essas continhas 9,99 esse aqui é borracha gostei achei o preço bom aqui nesses itens de papelaria ó borrachas 3,99 tem uma variedade tem esses grampeadores também 19,99 14,99 cola bastão 3,99 e que paper 4,99 assim também hum tá estourando a imagem tá estourando um pouco mas daqui a pouco melhora aí tem uma variedade de canetas 2,50 2,99 1,50 esse post-it 4,99 aí tem vários aqui ó vários modelos nossas canetas 9,99 decorativas cada uma mais lindinha que a outra aí tem essas de 6,99 olha que gracinha o panda variedades de canetas ó tem também esses chaveiros 7,99 aí tem outras canetas aqui mais rebuscadas 12,99 7,99 lanterna 7,99 é tá estourando bastante a luz né essa fita adesiva também 7,99 com várias cores tem o fixa tudo 9,99 durex 1,99 filha 3,99 tem essa cola aqui adesiva instantânea 1,00 outros tipos de lick paper 9,99 outras marcas 4,99 tem inessim 7,99 4,99 6,99 aqui tem aqueles animais mágicos que você bota na água eles crescem 1,99 cada pacotinho cada animal na verdade com lápis 11,99 15,99 é uma caixinha da baby e da faber castell carimbo 3,99 tem esses cadernos né tipo agenda pra anotação 19,99 aí tem 24,99 29,99 tem uns copos e garrafas aqui bem lindos gente olha esses 49,99 os copos também térmicos né essa da caceta tá linda 59,99 essa garrafa aqui também inox 39,99 térmica todas essas são térmicas e tem essas de 29,99 variedade de cadernos vou deixar vocês vendo aí os preços que estão aqui aí tem outras aqui de 19, de 69 de 16 de 39 e por aí vai de 29 24 essa cordinha pra cachar 7,99 tem essa aqui pra você botar o cartão rincard 3,99 EVA 5,99 com glitter e 100 glitter 2,99 tem uma variedade aqui de cores chave chaveira de pelúcia também 199 mais elásticos esse aqui é com 180 9 e 99 a bolsinha gracinha né a sacola dobrável tá 3 e 99 aí é uma ecobag né esse conjuntinho de colher que eu até mostrei no outro vídeo mas olha isso gente muito lindinho né 9 99 cartolina comum tá 1 99 a unidade aqui também tem essas luminárias de mesa 29 e 99 aí também tem essas sacolas de 4 99 pra você fazer propaganda e dar pro lá pra não ficar só na papelaria gente olha que coisa linda 39 99 tão lindos né essas velas artificiais 9 99 7 99 graça esse abajur 99 e 99 aí tem outras opções 99 e 99 cada um vou encerrar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo tchau tchau tchau